É tempo das cidades serem feitas para as pessoas e deixarem de ser feitas para os automóveis. E eu penso que António Costa é o político que está mais preparado para iniciar essa situação, para iniciar esse novo momento, para fazer uma cidade mais virada para os habitantes, para os cidadãos, para os que cá trabalham, para os que cá vivem, para os que cá moram, e menos virado para os carros, porque os políticos não são eleitos para governar os automóveis, são eleitos para governar as pessoas, enfim, para criar condições para que as pessoas vivam melhor. António Costa é um bom governante? É, é muito bom, porque sabe rodear-se de uma equipa bastante agilizada. Neste momento, nós arquitetos, por exemplo, sabemos isso, a Câmara de Lisboa está a despachar e a trabalhar muito mais depressa do que era costume, mas assim, do dia para a noite, os processos entram, há novas maneiras de... que não têm nada a ver com tecnologias, enfim, as tecnologias ajudam um pouco, mas há novas maneiras de tratar os temas, os arquitetos são chamados a conversar com os técnicos que vão aprovar os processos para desbloquear imediatamente alguma dúvida que possa surgir, em vez daquele processo que antigamente se fazia uma carta, mais três meses, respondo, não respondo, chumba, não chumba, porque isto... Agora, as coisas são conversadas, debatidas, se houver razoabilidade de parte a parte, o processo entra e três meses depois está aprovado. Isso é para os nossos clientes, para nós, é ótimo. Eu não falaria do que falta, provavelmente falaria do que existe em demasia, e existe em demasia, como em muitas cidades do mundo, automóveis, e é preciso resolver este problema, é preciso resolver o problema dos transportes públicos, porque não podemos continuar dependentes do transporte privado. O transporte privado é muito confortável, é muito bom, é muito simpático, mas toda a gente percebe que causa um problema enorme em todas as cidades do mundo. E neste momento Lisboa está madura, penso eu, a sua população, para receber novas soluções neste capítulo, e para, definitivamente, abraçar uma cultura mais virada para as pessoas e menos virada para o automóvel.